O acolhimento dos professores do Colégio Unifeve para o início do ano letivo foi realizado no auditório da cidade universitária da Unifeve. O objetivo foi promover uma apresentação e interação dos profissionais que vão atuar esse ano. A diretora do Colégio, Adriana Passoni, deu boas-vindas a todos e desejou boa sorte nessa nova caminhada. Estamos aqui reunidos para pensar esse ano de 2023, planejar, adequar tudo o que for necessário. O colégio deu manutenção nos blocos, estamos com um parquinho novo para a educação infantil e Fundamental 1, que é um espetáculo. Então, estamos preparados para o ano de 2023. Os professores estão bastante otimistas e esperam um ano de muito trabalho e, principalmente, sucesso dos alunos. Vamos começar 2023 com o pé direito, vamos começar uma escola já passando por grandes transformações. Somos a maior escola de Votuporanga em toda a região e, com certeza, faremos aqui um trabalho bastante diferenciado. O Colégio Unifeve tem essa estrutura muito acolhedora, tem essa parte pedagógica bastante humana, exatamente para que o aluno se sinta acolhido e, com isso, consiga desenvolver tanto socialmente quanto também na aprendizagem. O Colégio Unifeve ainda oferece vagas para esse ano. Estamos com as matrículas abertas, temos algumas vagas ainda. Quem quiser vir estudar com a gente, pode nos procurar. Pode vir diretamente aqui na cidade universitária ou, se preferir, nós temos um WhatsApp 3405-9990 e o telefone 3405-9972.